É, meu povo, nessa tarde aqui, na hora do almoço, estou passando aqui para dizer para vocês que antigamente não tinha essa rede social que nós comunicávamos, né? Era escrito por um pedaço de papel, né? Ali nós escrevíamos, mandávamos, botávamos no correio e demorávamos para ser respondido Nossa carta, nosso pedido, hoje a tecnologia está rápida demais É tão muito rápido que faz até medo, tem hora que faz perigo, né? Às vezes é um trabalho que é bem fácil para nós, mas para a vida de muito jovem, para muitas crianças é perigoso, né? A internet muitas vezes está sendo violento, muito violento dá para fazer muitas coisas, né? Com os nossos jovens, com as nossas crianças através da internet, né? Porque assim, se nós saber usar, não faz mal para nós Mas se nós não saber usar, faz muito mal Antigamente, quem podia ter era telefone, né? De linha, mas não era, criança não tinha acesso E hoje a internet está muito rápida e muito perigosa, né? Nessa tarde eu passo para dizer, vamos ter cuidado com nossas crianças Vamos ter cuidado com os adolescentes, vamos olhar com quem nosso adolescente está sem relacionamento Com quem está conversando, vamos navegar, né? Vamos entrar no celular deles, vamos entrar na rede social para ver com quem eles estão conversando Com quem eles estão sem relacionamento, né? Porque é muito bom, meu povo Antigamente, eu não sei que você chegou a passar Mas os telefones que a gente brincava era com a cara de fósforo Marrava uma linha, não sei se vocês chegam a ver Marrava uma linha Aí a pessoa cai do outro lado Ali nós falava, né? Na nossa boca E aquela voz saia pela linha Era o nosso telefone Era o nosso Com quem nós brincavamos? Hoje Está avançado Hoje a tecnologia está muito avançada Então se não tiver cuidado Se nós não passar a ver nossos netos, né? Filho pequeno não tem mais, né? Mas os nossos netos, nossos sobrinhos Vamos ficar atentos Fique atento, né? Fique atento aos seus filhos Fique atento aos seus netos Seus adolescentes Porque não está sendo brincadeira, né? É que nem eu falei É um meio de trabalhar muito rápido, né? Um meio de nós se comunicar muito rápido Só que nós Temos que saber se comunicar Na rede social Porque tantas vezes serve para nós E muitas vezes é perigo Então Fique atento aos seus filhos que estão conversando Fique atento aos seus filhos Para esse relacionamento, né? De conversar De mandar áudio De até mesmo escrita Vamos observar Descompanhe seu filho dia a dia Porque O povo não está sendo brincadeira O mundo não O mundo continua o meio, né? O mundo continua o meio O telefone que meu marido Comprou uma vez No celular Dava quase um quilo Era um tijolão assim, ó Era até pesado Para colocar no vidro E não tinha acesso As crianças não tinham acesso As crianças brincavam de carrinho, né? Faziam aquele carrinho Com a lata de sardinha Faziam aquele pneu Com a vaiana Faziam aquelas rodas Com a vaiana As crianças As meninas Brincavam com boneca de pano Ou se não Milho Espiga de milho Daqueles cabelinhos novos Era com quem Brincava Hoje Está muito avançado Hoje Está muito Crescimento O Brasil Cresceu muito O Brasil Desenvoluiu Muito Muitas coisas Para bem E para o mal Também Direção de casa Vamos ajudar os professores Porque em casa Nós temos que ir Na sala de aula Eles são professores Só para ensinar E em casa Nós somos mãe Para ensinar e corrigir É mãe e pai Ao mesmo tempo Porque muitos aí não tem pai Mas tem mãe que é pai Ao mesmo tempo Então vamos ajudar os professores Vamos ajudar Vamos olhar com quem Olhar com quem Eles estão conversando Se está fazendo bem As amizades Se não está Então nessa tarde Eu passo para dizer Para vocês isso aí Eu não sei que dia Vocês vão assistir Esse vídeo aí Eu não sei que hora Vocês vão assistir Mas divulgue Vamos ajudar Os professores Na sala de aula Vamos ajudar Vó, pai e mãe Que tem muitos filhos Que é criado por as avós Vamos ajudar Vamos se unir Vamos se unir Com a educação Das crianças E dos adolescentes Porque está